Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero dizer da minha satisfação em poder estar conversando com os senhores e as senhoras. Quero cumprimentar de modo especial ao Antônio Carlos de Vireira, nosso presidente do Conselho Nacional de Secretaria Municipal de Saúde e também ele é presidente do 6º Congresso Nacional de Secretaria Municipal de Saúde. Quero cumprimentar também a Beatriz Vireira, nossa presidente do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Eu sou de Mato Grosso do Sul, mas lá também é quente. É quente. É quente. Ela tem que ir com frio, que eu estou sentindo aqui. Solidária com ele. Então, dizer que para mim é uma satisfação a gente poder tratar das questões tão dependentes. Eu tenho a honra de estar sendo acompanhada também pelo Dr. Ricardo Paz de Barco, desculpe, que é pesquisador de IPER, que tem por interesse próprio estudado as questões sociais e se encontra aqui com o olhar de investigador e voluntariamente em outros momentos, enquanto ele não está fazendo suas investigações, mas ele está colaborando comigo na área de política social nesse desafio. Tenho a felicidade também de ter aqui o Eduardo Jorge, que é secretário do Vemes da Prefeitura de São Paulo, mas ele é muito mais favorito do Brasil por ser um histórico contador das mesmas lutas que vocês têm aqui há tantos anos, que é o Sistema Único de Saúde, além de Maurício Pesadinho, que também é presidente do TV, e do Dr. Jorge R. de Márcio, ex-deputado, que dá uma aqui da sua presidência. Bem, as questões que foram suscitadas, entendo que foram suscitadas também para todos os demais candidatos, brincando aqui para concorrente. Mas se tem uma coisa que a gente aqui tinha que concorrer menos e se comprometer mais, é concorrer em relação ao voto menos e se comprometer mais em relação à saúde brasileira. E eu quero dizer que a minha condição de mim é triplo. Eu estou aqui na condição de pré-medidata, mas também estou aqui como senador. E estou aqui como uma pessoa que atravessou, na sua trajetória indivídua, dos 14 aos 52 anos, que é o que eu tenho agora, e ele não parece. Obrigada, Rodrigo. Estou filmando. Foi ótimo. Passou pelos mais diferentes níveis do atendimento de saúde, nesse rio que foram no Brasil. Eu, como todos conhecem a minha história, eu nasci e criei nos senegais da Amazônia, na Luarca, e, aos 14 anos, peguei a primeira petista. Fui medicada, entre aspas, pelo guarda da Malária, que é o único que passava lá, a 11 horas de distância da Margem do Rio e dois dias e meio da Margem do Rio até a cidade. O guarda da Malária passava lá, pelo menos de uma vez por ano, o que a gente chamava do DDT. E o DDT levava remédio para a Malária. E eu estava lepatista, mas ele imaginou que era Malária. E me deu, eu ia conseguir o curso para a Malária, e o meu pai, eu soube dedicado por aquilo. E toda a história é de que eu quase sofri a aula de tudo isso. Quem sabe de vocês aqui, ele me bateu. Só de tomar o remédio para a Malária, a gente já ficava muito mal. Imagina o prepatista mandando aqui. Então, quando eu tive que ir para a cidade, como sequela disso, para cuidar do salão de estudar, porque eu queria ser feira, aos 16 anos ainda, era em Nova Iberra, eu fui atendida com um indigente. Naquele tempo, eu tinha o sistema médico de saúde. Não é? Existia um hospital, hoje é um hospital de base lá no Acre, mas existia um tratamento massivo que era dos indigentes. E eu fui para a fila dos indigentes. Devo dizer que os índios e os seringueiros eram os excluídos entre os excluídos. Entrando entre os excluídos, que ficavam na fila dos indigentes, nós ainda éramos os últimos da fila. Foi para esse último lugar que eu fui. E me lembro que quando eu cheguei numa atendida, para ser atendida, era mais ou menos por volta de duas horas da tarde. E o médico olhou para mim, olhou para minha tia Maria Bíblia, que havia me levado, e disse, agora que você trouxe essa daí, essa daí já está calma no inferno. Eu estou dizendo isso para que vocês entendam que quando vocês falam de acolhimento, humanização dos serviços de saúde, eu tenho um compromisso visceral, como disse que eu estava. Esse compromisso visceral é parte desse questionamento aqui. Bem, eu tenho que, para a lei de testemunhas de vida, que eu acho que isso já diz tudo, em relação ao lugar que eu ocupo aqui, é um compromisso ético em primeiro lugar. É um compromisso político, em segundo lugar, porque, para mim, compromisso político, se orientam pela ética, e um compromisso de homem visual, porque, no meu fim de mim, é isso que eu estou dizendo. Quando nós temos um compromisso ético com as coisas, nós acabamos encontrando a resposta técnica. A Constituição de 88 é fruto de um compromisso ético que estabeleceu o seu artigo 100 em 96, que a saúde é o direito de todos e o dever do Estado. com essa sinalização, na nossa carta magra, pessoas dos mais variados, tantos desse Brasil, das mais diferentes especialidades, da militância da saúde pública, partiram para a água fenomenal, que é a construção do Sistema Único de Saúde. Se o Sistema Único de Saúde existisse e funcionando como nós queremos que funcione, doutora, naquela época, eu teria sido atendida pelo médico da saúde da família. Ele teria me orientado para tomar o remédio certo. E, com certeza, eu não teria ido para o sistema intermediário e não teria acabado parando depois, lá na Vila da Pompéia, no Hospital São Fabinho, pelas mãos do Bisco da Moacir, porque, naquela época, não tinha como ter o PSD, que é o tratamento de saúde do domicílio. Se tivesse o Sistema Único de Saúde, naquela época, com certeza, não teria acontecido. Mas, graças a esse artigo aqui, orientado por valores, pessoas igualmente orientadas por valores, partindo para a construção desse Sistema Único de Saúde, que é uma dádiva para a sociedade brasileira. A universalização do atendimento de saúde, num país em que o desenvolvimento é uma conquista. E por que que essa conquista toda, que todos nós celebramos, ainda é tão criticada por nós mesmos, eu digo, gestores públicos e agentes políticos, e principalmente pelo cidadão? É porque, numa caminhada de 3 mil quilômetros, quando você anda mil quilômetros, você olha para a frente e vê que ainda falta 2 mil. Então nós temos que começar primeiro a fazer justiça aos mil quilômetros e já duramos. E, para que fazer justiça? Para que as pessoas não se desalibam. Porque a primeira coisa que tem é quando a gente faz, e faz com amor, e luta, e batalha, e é sempre aquela coisa. Está tudo bem, está tudo errado. Muito bom.